Cheguei, cheguei, tô pra edicionar, hein? Aquela sequência rápida só das antigas Você que curtiu o baile da fazenda Dos tuba, baile da praça É o Diego Mix, mané Que é o trem bala da Mangueira Que é o Diego Mix Então respeita, porra Trouxe só aquela das antigas mesmo Só pra relembrar Pra você escutar em casa Arrumando aquela casa Olhar um churrasco com a rapaziada Só das antigas, só das antigas Vem comigo, vem comigo É um bicho, mané Aí, esse é o DJ Adinho, tá bobo? Oh, oh, oh É um bicho, é um bicho Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Dançado 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 Dan 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 E ele puxa o bote Essa vira é um perigo Essa vira é um perigo Na arte do seu círculo Você foi caso antigo Eu não tenho culpa Siga amor na minha xota Mas eu tenho Eu não tenho culpa Mas eu tenho Ex é sempre ex Você foi caso antigo Eu não troco atual Pra voltar pra ex-marido Ex é sempre ex Você foi caso antigo Eu não troco atual Pra voltar pra ex-marido Você já era Eu não troco atual Pra voltar pra ex-marido Bota uma roupa Bota uma roupa Ex é sempre ex Você foi caso antigo Mas eu tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu tenho culpa Eu não tenho culpa Eu tenho culpa Eu tenho culpa Eu tenho culpa Eu sou delas Bota uma roupa, bota uma roupa, bota uma roupa, fica com a bunda toda empinada Espeito, pão, espeito, pão tudo, fica com a bunda toda empinada Espeito, espeito, pão, espeito, pão tudo Mas pensa que ela é toda gostosa, mas como é que quando ela tira a roupa? Mas pensa, mas pensa que ela é toda gostosa, mas como é que quando ela tira a roupa? Puta, puta que pariu Puta, puta que pariu Puta, puta que pariu Tem de furo, tem de furo, tem de furo Puta que pariu Posta da sacanagem né Puta que pariu Posta da sacanagem né Puta que pariu Posta da sacanagem né Puta que pariu Puta que pariu Fica com a bunda toda empenagem Feito com os peitos Feito com os peitos Feito com os peitos Puta que pariu Tô sentindo que ele quer meu corpo Tô sentindo que ele quer meu corpo Tô sentindo que ele quer meu corpo Que eu não quero Tá tomando o cu Muito bom Tá tomando o cu Que eu não quero Para de graça Pera que tem música viu Vamos lá Novinha Taktas Novinha Taktas E tem gente que come E tem gente que come viu Muito bom Mata o manu cu Eu não quero E eu falei pra vocês Que ia ser só música antiga Só daquelas brabas Da época da fazenda Baile de estuba Baile da praça Ó Só quem curtiu Rei do gado Vai lembrar Da cidade daqui Ah lembrou né Ah lembrou né Eu te machuca sim Eu te machuca sim Eu te machuca sim Eu te machuco assim Eu te machuco assim Eu te machuco assim Eu te machuco assim Essa nova do Oscar Pra mulher que é parada Só tá pegando fogo Doida vai dar uma sentada Tá gozando que nem louca E que tá gostosinho Eu te machuco assim Ei, 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 ei Eu, eu, eu Eu vou fora, eu, eu Eu vou fora, eu, eu Eu sou fora, eu Pra falar de nós Tem que ser pelo menos a verdade ou representar igual Se não tá preparado, não tenta não, porra Diego Vicks, recusa imitações Quando tocava essa daqui de manhã O baile gostosinho Embrazado Aí tocava essa daqui Aí não tinha como não dançar, né Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo fogão Vê os velhades a tira de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo fogão Vê os velhades a tira de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil No seu januário estou no gole de Quentão São papo queiro quero ver a animação Puxa esse pole de 8-4-1 verdadeiro Bota a gai no candeeiro Chama as moças pro salão Seu januário Tira fogo sem fuzil Música Vê os velhades a tira de granadeiro Tira fogo sem fuzil Música Música Essa daqui ficou marcada na história do DJ Novinho, essa daqui é braba! Apa, fiz agora! 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 Tu gosta dessas sacanagem né? É claro que eu não podia deixar de tocar essa né, lembra do baile da lona, lembra? Baile da lona lá em cima da fazenda, tempo do turbininha, bagulho ficava gostosinho, até de manhã, até aquele jeito, aí o cara não sempre mandava essa de manhã né, aí não tinha jeito, bota Ta vinha se prepara, bota Roto, dota, dota Roto Cota, tota, tota já em um pedacinho Cabo吃o a fada, vai, 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 filha da fada Cabo吃o a fada, a, 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 a Caba, ah, a, 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 a verde Gost, coloque, xolo cáxuso, gost, ätade, scaxsticks vão lá Só um pedacinho Vem me, vem me colocar Só um pedacinho Só um pedacinho Só um pedacinho Rebolão 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 Vinha se prepara Vou-vo-te chapatar Todosius Só um pedacinho Voa vai, vinha da vá Voa vai, vinha da vá Voa vai, vinha da vá Vou-te só-pare E agora uh Matado Vou-te, vou-te colocar E agora uh Neste Agent É-te vai. Um pedacinho Um pedacinho Só um pedacinho Vem me, vem me colocar Só um pedacinho Só um, só um pedacinho Só um, só um pedacinho Rebolão, rebolão, rebolão Rebolão, rebolão, rebolão Ai, esse é o DJ Adinho, tá bobo? Oh, 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 piranhão